Pois é, um investimento muito grande no centro histórico da cidade, especialmente aqui no comércio. Estamos hoje inaugurando a Miguel Calmon num conceito novo, conceito de ruas completas, uma rua com toda acessibilidade, uma rua que oferece condições melhores de mobilidade para as pessoas, iluminação em LED, novos equipamentos, nós mudamos a base do piso em alguns pontos da rua, exatamente para facilitar as milhares de pessoas que transitam por aqui todos os dias. O comércio é um local de grande destino de atividades profissionais na cidade de Salvador. E aqui também agora a gente está convidando as pessoas para virem para o centro. Lançamos o programa Vem para o Centro, agora o Festival da Primavera acontecendo ao longo desses próximos dias, aqui também, entre a Praça da Inglaterra e a parte do Terminal Marítimo. Enfim, a gente quer trazer uma nova vida, uma nova cara, uma nova energia para o comércio de Salvador. E isso tudo é feito a partir de obras, de infraestrutura, de investimentos como esse na Miguel Calmon, mas também a partir da presença do poder público, de atividades culturais, de atividades de lazer e alternativas para as pessoas curtirem o centro da cidade.